Toda vez que você for utilizar uma caixa fechada para colocar roupas de frio, por exemplo, que são coisas que às vezes a gente guarda no alto do armário, para evitar que dê mofo, você pode utilizar o mofim, que é um desumidificador, que vem com TNT em volta. Ele não solta nenhum tipo de líquido, então você pode colocar ele dentro de uma caixa, que não tem problema nenhum, tá? Ele ficar aqui dentro. E você vai perceber que ele não serve mais quando ele ficar bem durinho. Quando ele estiver bem durinho é porque ele absorveu toda a umidade e aí está na hora de trocar, tá bom? Você pode encontrar o mofim hoje em dia em sites e nos melhores supermercados. Aí você coloca um aqui dentro, por exemplo, numa caixa dessa, colocou um, pode fechar a caixa e guardar suas roupas de frio. E aí